Tudo bom, pessoal? Beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho, notificações todas para você receber avisos quando subir um vídeo aqui no canal. Se inscreva, caso você não conheça, você vai gostar. Estamos chegando aqui à marca de 50 mil, portanto, na segunda-feira teremos já o clube de membros estabelecido aqui no canal. Mas vamos direto ao ponto, porque você quer ouvir e ver considerações sobre a entrevista que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, deu ao canal ESPN nesta sexta-feira e a gente vai, se for reproduzir só o que foi a entrevista, você não precisa estar aqui. A gente vai trazer informação também e algumas reflexões sobre o que foi falado. Antes do momento observatório da imprensa, eu achei sensacional aquela história que nunca existiu, que foi falado sobre isso aqui no canal, sobre Real Madrid. Aliás, eu vou explicar mais uma vez um contexto em que eu soube disso. Estava numa live aqui no canal e algumas pessoas que estavam inscritas começaram a perguntar Real Madrid, já só vai para o Real Madrid e tal, eu não entendi nada, eu não tinha essa informação e olha que eu estou em cima dessa história, vocês sabem, há um bom tempo. E eu fui tentar entender depois de onde surgiu essa história. E aí foi o Mauro Naves que falou isso no programa da ESPN. E o Marcos Brás, nessa entrevista, a própria ESPN falou que não tem nada, só tem um clube negociando com o Flamengo. No caso, o Olimpíada de Marsella, tá? Então eu fico feliz que aqui no canal a gente tenha dado a informação correta esse tempo todo. Aí depois eu gravei falando que não tem nada de Real Madrid, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Então é importante, né? Eu acho legal quando o camarada vai na mesma emissora e fala não existe isso. Ele não falou literalmente, foi elegante, mas falou que havia apenas um clube interessado e todo mundo sabe qual é. É o Olimpíada de Marsella. Vamos entrar na história Gerson, depois a gente vai pontuando outros aspectos da entrevista. Sobre o Gerson, a bola está com o Olimpíada de Marsella, tá? O Flamengo já fez a exigência dele, a gente já trouxe aqui as informações, são aquelas, a gente mantém tudo e a bola está com o Olimpíada de Marsella agora, tá? Negociação ali de detalhes do contrato com o jogador, um jogador que fala, o Sampaoli está tocando essa negociação também, a gente já falou lá atrás no canal sobre isso, sobre a forma como ele atua, sobre o alinhamento dele com o presidente, com o Pablo Longoria, que está disposto a atender aos caprichos do Sampaoli e são vários esses caprichos, assim como foi na época do Santos, na época do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro desembolsou mais de 200 milhões de reais em contratações para atender aos caprichos do Sampaoli, ele faz isso, ele faz exigências e o staff, o pai do Gerson, o empresário do Gerson, também faz as suas, uma delas era a manutenção do Sampaoli, tá? Então o Longoria já garantiu ao Gerson, por meio do pai dele, que o Sampaoli vai ficar, tal, nessa temporada, então esses aspectos estão sendo resolvidos ali entre jogador e clube, com o Sampaoli ajudando bastante nessa situação, são dois os emissários, um francês e um brasileiro, Turiu de Mello, no Brasil negociando com o Flamengo, eles já estão ali com a proposta do Flamengo, eles estão debatendo internamente, mas a gente mantém o que foi falado anteriormente, que é iminente o acerto, tá? Entre Gerson e Olimpique de Marcelo, tá? Sobre voto ao público, o Marcos Braz se disse favorável a público no estádio desde que estejam vacinados, e falou que tranquilamente dá pra colocar 10 mil pessoas no estádio, eu discordo, aí é uma opinião minha, diante da situação que o Brasil passa, pela qual o Brasil passa, né? A NBA está com gente no estádio, mas o número de mortes constatadas nos Estados Unidos, comparado principalmente ao apogeu da pandemia no país norte-americano, que foi em janeiro, quando havia 300 mil casos por dia, tá? Agora uma situação bem mais tranquila até por causa da vacinação em massa. E no Reino Unido, hoje morrem nove, oito pessoas por dia, a situação completamente controlada, e a público também com limite ali nos estádios. A gente pôde ver isso nessas duas últimas rodadas da Premier League e também na final da FA Cup, né? Então eu sou contrário por conta do estágio ainda de vacinação no Brasil, de se tratar de um problema e tal. Agora por que ele fala isso? E aí ele já encadeia esse pensamento, esse argumento na história do Gerson. O Flamengo colocou no seu orçamento, a partir de abril, faturamento com o público no estádio. E é óbvio que isso não tornou-se possível e não está perto de se tornar possível, né? Então ele falou, olha, se já tivesse público no estádio, o Flamengo não precisaria negociar o Gerson. Então é claro que é uma negociação que passa por isso também. Foi feita uma projeção enganosa e ele fala isso na entrevista, gente, lá atrás, quando começou essa história em março, quando o Campeonato Cariaco foi encerrado, falava-se que algumas pessoas falavam que no máximo em agosto o público está de volta, setembro, então não aconteceu nada perto disso. Isso claro que teve uma consequência nos cofres, né? Aqueles clubes que tinham colchão financeiro, uma situação financeira mais bem resolvida, eles vão, levantam, mas assim, não dá para esmanjar, muito pelo contrário. Vai ter que negociar um jogador, no caso é o Gerson. Outros clubes, uma situação financeira bem pior, estão pagando por isso. Então é perfeitamente compreensível a situação financeira. Eu sou contra a volta do público. Sobre Rogério Senne, ele falou que está sob pressão muito por quê? Por causa do trabalho do Jorge Jesus. Assim como o Domi esteve. Ele foi perguntar sobre o Domi, ele falou mais uma vez, já tinha isso dividido lá para o Mauro César, que se pudesse dizer hoje alguma coisa para o Domi, diria que para trazer mais gente, não só duas pessoas, mas cinco ou seis profissionais junto com ele, consigo, né? Ele falou mais uma vez sobre isso e fala que o Rogério Senne era paga por um 2019. Conquistou quatro Taças, que classificou primeiro no grupo da Libertadores. É bem verdade que jogando mal, acho que foi um jogo muito ruim. Contra o Vélez tem vídeo no canal sobre isso, mas que ele ainda paga pelo... a cobrança, a pressão muito grande pelo que o Rogério Senne, o time treinando do Rogério Senne, mostra versus aquilo que foi demonstrado pelo Jorge Jesus. Então é óbvio também, né? Mas é uma constatação importante essa. Então esses são os pontos que eu pego de mais interessante nessa entrevista, tá? Gerson, atualização da situação do Gerson, como a gente vem falando desde a semana passada que o acerto é iminente, Rogério Senne, público nos estados. O Flamengo encabeçando esse movimento que para mim é ainda precoce de retorno de público aos estados. Eu não vejo a menor condição, embora a situação financeira seja dramática de vários clubes, não tem condição. O mais importante desse caso, pelo menos eu penso assim, deve ser a saúde das pessoas. Então eu vou aqui defender incondicionalmente o que o Marcos Braz fala, até por isso eu sou independente, sempre falo sobre isso aqui no canal, a gente tem uma visão mais crítica sobre algumas coisas. Mas sobre o Rogério Senne e Gerson, acho perfeitamente compreensível o argumento do Marcos Braz. É claro que o início do Campeonato Brasileiro, a forma como o Flamengo vai começar o Campeonato Brasileiro num jogo contra o adversário difícil, o Palmeiras, assim como foi no ano passado, começando o Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, vai deixar a coisa um pouco mais quente ou vai acamar um pouco a coisa. Sobre Libertadores é muito precoce para falar, a gente vai acompanhar aqui sorteio, tudo para você, com vídeos, lives. A gente vai ter uma extensa programação sobre o sorteio da Libertadores, mas já adianto para você, que é muito precoce para falar sobre chance de título, tudo parecido. Inclusive, eu estava vendo na televisão, eu parei, parei, parei de assistir as mesas redondas intermináveis, parei definitivamente. Eu estava vendo a entrevista com o Marcos Braz, depois começou um papo sobre Libertadores, aí vem aquelas coisas, não, mas o Barcelona não é bobo, o que isso significa? Fiquem tranquilos, aqui você vai ter uma análise decente sobre todos os times dos dois potes do sorteio das oitavas de final da Libertadores da América, tá bom? Saudações, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.